Concursos Correios 2024, escolha da banca já tem prazo para retomada. Rodrigo Massalo por aqui, se ele deu no like, ativa notificações, disse os comentários, chega daí. Pessoal, então com mais concursos previstos, cerca aí de mais de 3 mil vagas, Correios trabalha incansavelmente para reiniciar o processo de escolha da banca. Isso contará com vagas para carteiro, esse novo concurso, um concurso que vai ser assim, parrudo, um concurso bom, para quem está precisando de emprego rápido, uma oportunidade muito boa para você. Então está previsto para ser retomado já na próxima semana. A previsão foi dada pela própria empresa. Eles falaram assim, a expectativa dos Correios é retomar o processo com ampliação do número de cidades e aplicação de prova. Isso aqui é importante demais, ninguém quer viajar para fazer prova dos Correios, né? Entre outras melhorias. Na próxima semana, de forma a não alterar o cronograma previsto do concurso. Vai lembrar que ao mencionar a intenção de revogação do processo, os Correios informaram o intuito de aplicar as provas em 228 cidades. Com a declaração da companhia, a licitação deverá ser reiniciada já com essa previsão. Além disso, os Correios seguem com a previsão que traz o seguinte cronograma. Agosto, contratação da banca. Setembro, publicação do edital do concurso. E dezembro, início das contratações. Note que tem rápido, um piscar de olhos. Já temos aí a sua contratação. Já vamos ter o concurso, aplicação das provas e contratações já no final do ano. Olha só o presentão que você vai ganhar. Já em 2025 você nos Correios. No último dia 23, foi oficialmente revogado o processo de escolha da banca, justamente para que os Correios possam ajustar o documento. Isso é necessário, porque o momento de deixar o edital bem redondo, o edital bem detalhado, deixar o edital certinho é agora. Para que, posteriormente, não tenha retificações. É, retificações que sempre tem, né? Ainda mais quando é concurso, assim, desse porte. O país inteiro participando. Tem que ser agora, pessoal. Tem que ser agora. Eu sei que bate aquela ansiedade, aquela vontade de vencer de estar logo na praça. Mas, temos que aguardar. O novo projeto básico deverá ser disponibilizado para dar andamento ao processo solicitatório. A revogação inicial veio acompanhada de um relatório em que os Correios descreveram o histórico dos fatos e listaram todas as bancas participantes que enviaram as propostas. Quais foram as bancas? Ó, foram a Banca Indecã, Iades, Instituto Avali, MFC, Consuplan, Selecom, Sebrasco, Instituto Mais, FGV, Instituto ACP, Fundação Seis Gran Rio. Bancas aí que, provavelmente, você possa conhecer. Bancas bem conhecidas aí no mercado. Bom, eu, no seu lugar, já estarei estudando, principalmente para carteiro, português, matemática, que são assuntos garantidos aí na sua prova, que vai cair. Vale a pena você já estudar. Pode ser que tenha aí alguma nova matéria, né, ética, informática. Bom, tem que aguardar mesmo. Não, não tem, não tem o que fazer nesse momento. É, bom, é isso. Tem para falar aí sobre o concurso Correios. Eu acredito que esse edital possa sair logo, aí, em agosto. Se não sair agosto, vai atrasar tudo, né? Saia agosto logo, para vocês resolverem a vida de vocês aí no mercado de trabalho. Até o próximo vídeo. Fui.